E aí, comandante, tá feliz? Seja bem-vindo a mais um Café com Comandante. E na série Café com Comandante, eu respondo as perguntas que vocês fazem pra mim, ou no meu canal do YouTube, ou até mesmo no Instagram. Como funciona o Café com Comandante? É mais ou menos assim. Imagina que você tivesse a oportunidade de sentar comigo pra tomar um café, e aí você pudesse me fazer uma pergunta. Então, a gente faz isso virtualmente. Eu tô aqui tomando o meu café. Eu imagino que você tá tomando o teu café junto comigo agora. E aí você me manda a pergunta e eu respondo aqui, beleza? Então, bora responder a pergunta que me mandaram aqui. Dá uma olhada, ó. E se você quiser ter a tua pergunta respondida, é só você, nessa página aqui, mandar a tua pergunta. Alguém da minha equipe vai ler, vai mandar pra mim, e depois eu respondo a tua, tá? E aí você se inscreve no canal, ativa a sineta, porque quando eu responder, você vai ser avisado que eu respondi. Uma hora eu vou responder a tua, beleza? Então, vamos lá. A pergunta é do Alan Abrão. O Alan Abrão perguntou assim. Bom café, Comandante? Tenho mais uma pergunta. Então, já respondi outra pergunta desse Comandante. Sobre regime de horários. Vi um conteúdo seu falando que você já passou pelos dois regimes. Banco de horas e o normal do CLT. Não lembro o nome. Você poderia falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos sobre cada regime? Eu estou pensando em qual dos dois seguir. Me conta um pouco sobre a sua experiência e qual a diferença entre eles nos seus negócios. Hora extra é o seguinte. Não tem jeito. Você precisa pagar hora extra. Tá? Esse é o ponto. Porém, você tem formas de pagar hora extra. O banco de horas é uma forma de pagar hora extra. O que é um banco de horas? Às vezes o funcionário trabalha uma hora a mais. Você tem que respeitar o que diz a lei. Não pode fazer mais que duas horas extra por dia. Você tem que respeitar o negócio de jornada intermitente. Existe uma regra pra isso. Procura um advogado que ele vai entender disso melhor do que eu. Eu não sou advogado, já vou falando, mas eu sei mais ou menos o que eu preciso pra tocar o meu negócio. Então, você precisa respeitar essas regras antes de mais nada. Só que você tem uma opção. Todo mês você fecha. O cara fez hora extra hoje. Ele não tem como compensar essa hora extra. No final do mês, você paga hora extra. Você pode adotar esse tipo de coisa. Porém, hoje, como a gente tem muitas pessoas que fazem horário flexível, né? A jornada pode ser um pouco mais flexível. Você pode disponibilizar pra pessoa. Se ela tiver hora extra, ela pode compensar. As horas extras no banco de horas. Acumula as horas num banco. E aí, chega um dia que a pessoa, enfim, precisa fazer alguma atividade pessoal, né? E aí, ela utiliza, em vez dela faltar, tomar advertência, perder o DSR, esse tipo de coisa. Ela utiliza o banco de horas pra cuidar de alguma coisa pessoal, né? Dependendo muito da cultura da sua empresa e da sua flexibilidade pra ajudar o teu colaborador a fazer isso, tá? Então, você negocia isso com os colaboradores. Porém, o fato de você fazer isso, colocar no banco de horas, não significa que você não precisa pagar hora extra. Porque você tá pagando. Ou você tá pagando porque, de repente, naquele dia o funcionário vai sair mais cedo. Ou porque, de repente, naquele dia que ele tá compensando as horas, ele não vai trabalhar. Então, você tá pagando de uma maneira ou de outra. Ou, é assim, o banco de horas, ele tem um período. Eu não sei direito pela lei qual é o período. Aqui na empresa, a gente faz seis em seis meses. Quando deu seis meses, eu olho o banco de horas. Se eu tiver excesso de horas no banco de horas, eu tenho que pagar essas horas. E aí, a gente paga, tá? Então, você entendeu que, de qualquer jeito, você paga? Ou você paga porque, em algum momento, o cara vai compensar essas horas. Ou, no período de corte, você vai somar todas as horas extras e vai pagar todas as horas extras. Só peço pra você consultar teu advogado pra entender como funciona a legislação e fazer do jeito certo. Pra mim, isso funciona porque dá flexibilidade. Você negocia com o colaborador. Eventualmente, tem um dia que precisa dar um gás a mais, fica até mais tarde. E, eventualmente, você pode pegar e ter flexibilidade pra um dia ele trabalhar meio período. Ou ele, enfim, né? Você entendeu. Então, é isso. Se você quiser ter uma pergunta respondida por mim, se você quiser ter uma pergunta respondida por mim, desce aqui embaixo, deixa a tua pergunta e, assim que possível, eu vou responder. Beleza? Valeu, comandante! Valeu, comandante!